Fala, tubers! Beleza? FotoBird trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. Galera, o vídeo de hoje é que vai ser colocando o Rico Mil Troféus aí, né, naquela conta lá. Acho que esse aqui é o quarto Brawler aí da nossa saga, né, rumo todos os Brawlers aqui 30. Eu tô aqui com o NickTM aí, salve pra ele, né, o Brawler tá puxando 50k, falta só mais 1k, mano, tá bem pertinho mesmo. E aqui também com o Snow White, Snow Black na real, né, Snow White é a minha conta. Mas beleza, galera, a gente tá ganhando bastante parte daqui, mano, a gente tá usando o Rico no mapa full aberto, velho, sim. É, vocês podem até achar estranho, né, porque rico, mano, em mapa aberto ainda, pode ser estranho, mas é OP, galera, é OP. Porque eu tô com a Star Power de velocidade, né, como eu não vou ter tanto lugar assim pra ficar ricocheteando, então eu uso a Star Power de velocidade aqui pra tá comendo todo mundo. Mas beleza, tô aqui com aquele Guedes a Pelão, ó, o Nickzão já vai fazer o gol, já se pá, ó, porque ele tá de pan, mano, a panha é muito gorda. Ó, o Frank, o Frank, mano, boa demais, aí o Frank achou que a panha ia tocar, aí o Nick foi esperto e acabou fazendo o gol. Mas bora lá, deixa eu ver aqui, ó, conferir o Frank, tá aqui, ó, vou dar um tadão na cabeça dele, ó, toma, toma o ult todinha, boa demais, ó, mais um Auto Fire aqui, ó. Vou dar um tadão ali no Leon, boa demais, agora é só aumentar o Karen aqui e GG, fizemos o primeiro gol, mano, fácil demais. E bora lá, já pra segunda partidinha do vídeo. Beleza, galera, iniciamos aqui a segunda partida do vídeo, bora lá, então. Agora vem o Carl, mas fácil ainda, mano, tá muito fácil aqui as partidas por enquanto, né, o ruim mesmo quando vem, tipo, o Stu, o Primo, mas de resto tá muito fácil, ó, vou matar esse Carlzinho aqui, mano. O Carl não faz nada, galera, o Carl tá bem ruimzinho aí, mas bora lá, ó, calma aí, toma aqui o Martezão, beleza, carreguei meu ult e o Nick foi lá e fez o gol, mano. A Pan, quando chega ali, não tem como, galera, a Pan ali daquele lado, o Rico também, quando ele fica fazendo pressão ali, não tem quem tira, mano, essa comp nossa tá, tipo, muito bem pensada. Ó, já deu um tadão ali, é, acabou não acertando ninguém, a intenção mesmo era só afastar o cara, mas o próprio Martez já deu um dash lá pra avançar, né, então, sim. E o Nick lá, de novo, mano, a Pan é muito gorda, velho, muito gorda, é obesa, velho, conseguiu fazer o gol de novo, é muita vida, muita vida. Mas, beleza, bora lá, então, pra terceira partida do vídeo, é quarta, nem lembro mais. Mas, ó, aqui, já começou aqui já, boa demais, ó, o Snow Black ali já deu um 3k no Mortis, o Mortis não vai fazer mais nada. Ixi, mano, não vai fazer mais nada não, matou o Snow Black ainda, como isso é possível? Ele deu um cai, depois um 3k e o Mortis ainda não conseguiu sair vivo, mano. Acho que fui eu mesmo que não deu nenhum hit no Mortis, mas de boa, ó, o Spikezão aqui já veio tudo ousado. Eu tô de ult, galera, mas eu não vou gastar a negra, mano, eu quero manter essa ult aqui pra quando o Mortis vir, ó, aqui, pessoal. Quando ele vir, quando ele vir, eu ulto, ó, toma, toma, eu tenho os dois, beleza, peguei outra ult já, ó, vou deixar essa ult aqui pra pressionar, ó, vou ultar aqui agora, só pro Nick conseguir fazer o gol. É, nem precisei. E boa demais, o Nick já fez, mano, e eu tenho uma ult aqui pra pressão. O Rico de ult também é outra coisa que é muito top, mano, é impossível o cara avançar em você quando o Rico tá de ult, mano. Se você for um Rico de ult, GG, galera, não tem mais o que o cara fazer. Mas, beleza, matei aqui já, ó, de recuperar a vida. Esse acessório também quer muito apelão, muito apelão mesmo. Sempre que eu fico com pouca vida, eu só dou uma ricocheteadinha na parede e GG, mano, ó, muito top, velho, muito top. O Nick fez o gol, o Nick tá fazendo todos os gols, galera, o Nick tá sendo a estrela do vídeo aí. É, por falar nisso, o Nick tem canal, então, quem não conhecer, né, vai lá e dá uma passada aqui. Ele tá postando vários vídeos aí, pegando 40 e poucos mil troféus, pegando o Brian O'K, esses barulho e tudo aí que vocês gostam, né? Mas, beleza, é, outra coisa, galera, eu percebi que muita gente não tá sendo notificado, porque... Eu não sei, eu não faço ideia mesmo, mas o YouTube não tá notificando. Então, se você chegou por esse vídeo pesquisando, sei lá, mano, de algum jeito você chegou nesse vídeo que não foi notificado, velho, Ativa o sininho das notificações aí, mas, tipo, tem muita gente que ativa, mas só aperta no sininho. Aperta no sininho e coloca todas as opções, porque aí você vai sempre ser notificado, mano, não tem como você não ser notificado quando você coloca essa opção. É muito bom, beleza? Mas bora lá, ó, continuar aqui a partida, tem uma atalha aqui do meu lado, né? A atalha ficou mó tempão no mato ali, galera, eu achei que era um assassino, mano, mas era uma atalha, então, boa demais. Mas, ó, já deu o Tadão na Bia, calma aí, vou ricochetear aqui, ó, matei ela, boa demais. O Rico aqui é muito apelão, mano, eu jurava que o Rico, tipo, não era tão bom assim, porque é tudo aberto, né? Eu pensei, mano, o Rico vai ricochetear onde, velho? Qualquer brawl de longa distância deve me ganhar. Mas até que eu api, galera, até que eu api. Ainda mais com esse novo gadget, né, que ele fica com pouca vida e GG. Ó, estraçaguei todo mundo, e agora é só pegar e fazer o gol, fazer aqui no estilo ainda. Boa demais, mano, o melhor jeito de terminar uma partida. Mas é isso, bora lá pra nossa quarta, quinta partida, nem sei, mano. Boa demais, galera, mas é uma partida iniciada, bora lá, que eu já iniciei na minha partida, porque, né, tá com o cara que eu colocou pra gravar. Eu fui aqui pelo meio, não deveria ter ido pelo meio, porque o Sandy me deu uns três tapões ali. Mas tá de boa, né, o importante é que eu fiquei vivo aqui, ó, agora eu vou matar ele, eu também ricocheteei, boa demais. O Rico, o ricocheteado, mano, nesse mapa aqui só serve nessas situações mesmo. Você quer pegar o cara e ele tá muito assim, né, aí você dá uma mini ricocheteadinha só pra ele não avançar. Mas, tirando isso, é sempre melhor você atirar reto mesmo. Não tem, não tem pra ricochetear, não tem por que ricochetear. Até porque é por isso que eu tô com essa Star Power aqui e não a de Reboots, né. Mas, bora lá, galera. Calma aí, deixa eu avançar por aqui, ó, pela direita. Não sei pra onde os caras tão vindo, mano, mas se eles vêm pra direita, né, é bom que eu como todo mundo já. Tem uma Max, um Crow, e o que que é o outro Broward deles, que eu não lembro, mano. Comprei, ele tá bem chatinha mesmo. Essa Max com esse Crow, se os caras jogarem bem, mano. Nossa, calma aí, deu uns lagzão agora. Se os caras jogarem bem, os caras fazem estrago, mano. Ó, vou segurar esse Sand aqui, ó. O Sand, como vocês podem ver, mano, o Rico é muito bom pra segurar jogo. É, o cara simplesmente não consegue avançar. É muito dano que ele dá, tá? E ele tem muita vida também, né. E se o cara for matar ele, tem um acessório. Então, com muito AP. Aí, GG, galera. Depois que eu fico aqui nesse exato ponto que eu tô, mano. GG, o cara nunca mais vai fazer nada. Ó, só vou ficar aqui só, galera. No caso aqui, eu dei a ult só pra matar esse bichão logo, ó. Aí o... Nossa, ele eu tô em mim de ousado, mano. Ele eu tô de mim ousado. Mas não serviu de nada. Ainda consegui ficar viva. Vamos ver se eu mato essa Max. Matei. Calma aí. Ainda tô vivo. Deixa eu recuperar um pouquinho de vida aqui agora, ó. Enquanto isso, o Anubis tá lá pressionando o Crow. Toquei pra ele aqui pra ele fazer o gol, né. Enquanto eu pressiono. Boa demais. Deu uma ultzona. Ó, fiquei ali. Só vai, Anubis. Confio. Confio, Nick. Mano, alguém faz o gol, velho. Por favor. Ah, não. O Crow acabou pegando a bola ali de novo, galera. Mas de boa, de boa, de boa, de boa. Tá 0x0. Eu confio que a gente ainda possa ganhar, mano. Não é possível que a gente vá perder, né. Mas ok, bora lá. Aqui, ó. Calma aí. Essa daqui, Cruzão. Ó, vou ficar bem aqui, ó. Aí quando tem umas situações que nem essa aqui, né. Que nem o Cru tá super rápido. Aí não tem o que se fazer, então. O mais seguro é você ficar ricocheteando. Ó, mas eu vou dar umas balinhas aqui, ó. Toma aqui. Toma aqui, Cruzinho. Beleza. Tô pressionando o Crow. Agora é só o Anubis avançar. Se o Anubis der um 3k em alguém, a gente... Nossa, acabou. Acabou matando. Essa Max é a melhor do mundo, galera. Essa Max é a melhor do mundo. Vai Anubis com fio. Boa, matou a Max. Ih, eu acho que o Timão faz gol, mano. O Timão? Não. É, o Timão não fez o gol. Mas tranquilo. Bora ver o que eu consegui fazer. Agora que ficou tudo aberto. Agora sim. Agora complicou um pouco, né. O Rico é bom, mano. Até certo ponto nesse mapa. Mas quando fica full, full aberto assim. Aí é complicado. Que nem... Eu acabei de errar ult aqui, né. É... É claro que eu não usei ela tão bem assim. Mas mesmo assim é bem difícil de acertar quando tá tudo aberto, né. É que nem uma ult de um coach que é mais precisa. A ult do Rico é um pouquinho mais... Espagueada, né. Mas de boa. Matamos aqui já. Agora é só fazer o gol. Vou até zoar aqui com os caras um pouquinho. Ó, boa demais. E GG, galera. Agora bora lá pra mais uma partidinha do vídeo. Beleza, mais uma partidinha iniciada aqui. Agora contra dois Stool, mano. Na real, essa aqui é a última partida do vídeo, galera. Eu não... Nossa, mano. Essa partida aqui... Eu tava offline. Aí o Anubisou entra no jogo rápido, velho. É dois Stool e um morto. Eu fiquei com depressão, mano. Ao ver esses dois Stool. Porque isso é louco. Acho que a gente perdeu algumas partidinhas. Umas quatro, não sei. Mas foi todas porque vinha tipo Stool, Primo, Morto. Essas coisas, mano. Porque, assim... Eles podem não ter range pra jogar contra a gente. Mas o Stool é counter do Rico, né. E o Primo, Morto, depois que eles pegam o ult, mano. Nossa, os bichos são uns demônios, velho. Eles rusham em você que... Dane-se. Não se importa se eles tomam a tira, não. Eles vão rushar em você. Eles vão te matar e vão fazer o gol ainda. Mas, beleza. Já estamos com um gol de vantagem aqui, né. Por enquanto, está tranquilo. Agora é só segurar, né. A gente acabou conseguindo fazer o gol. Não sei como. Mas, só segurar aqui. Ó, o Morto tomou todas as balas. Morreu. Boa demais. Calma aí. Deixa eu ver se eu acerto algum pente nesse Stool, mano. Calma aí. Ó, acertei aqui umas balinhas. Mano, é Stool de... É Stool de distância, mano. Que cara maluco. Liguei os Stool de distância. Mas, tranquilo, né. Bora ver aqui, ó. Esse Stool aí é de quebrar. Um é de quebrar. E o outro é de colocar o Totem de velocidade. Aí os caras estão na Disney, mano. Os caras estão muito na Disney aí, velho. Ó, mas de boa. Quebramos aqui. Agora é só o Nick entrar e fazer o gol. Ó, o Nick ainda até deu uma zoadinha, velho. Boa demais, galera. Conseguimos pegar o Rico mil troféus. E salve aí pro Rico El Shet, né. Porque o cara é mano Rico. Eu acho que é perito do clube. Então, salve aí pra ele, né. Peguei o brauerzinho dele aí. Mil troféus. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, mano. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e principalmente ativar o sininho, beleza? É isso. Valeu, falou e fui.